Bom dia do YouTube, hoje eu estou jogando Hello Kitty Fashion Star Aqui nós vamos falar Bem-vindos a nova loja da Vivo Paz da Hello Kitty Não parece grande coisa agora, mas não se preocupe Ela será arrumada muito forte Parece a sua primeira cliente Eu vou ver o meu aqui também Fazer para ela? Tá, eu vou ver aqui Caralho Olá, eu sou a loja E não graça, você acha que poderia me ajudar a escolher uma roupa? Para o primeiro dia Vou apagar ela Eita Vamos fazer um dia de aula Eita Claro que você vai ficar com Snape Especial 6 horas Eita Eu sei lá, eu vou an'tir Olha que legal Eu tenho a de um dia de aula Eu sei 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 Ok! E aí, eu vou pegar o seu chute de vinho. Nose! Nose! A água, você só tem que ser bacana. A água, você vai ser bacana. E aí, relaxa. E aí, relaxa, relaxa. Mãe, relaxa. Aí, relaxa, relaxa. E aí, relaxa. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, 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 vamos lá. Obrigada. Olha você, meu irmão, que eu vou falar assim, assim. Pronto, agora eu vou escrever a ponte. E eu posso falar assim, assim, daqui. Eu vou falar assim. Eu tô muito chique. Maria, da Rio. Uou, maravilhosa. Obrigada por assistir a bagação. Então, você é a melhor. É a melhor. É outro presente. Nível 3. Uma roupa disponível. Que sapato casual. Casual. Dois casual e um cut. Muito tudo existiu. Chegou mais outra cliente. Olha só, outra cliente. Gente, o nome dela é... Não. O sis diabo, que eu acho que é o casual da Lá. E o senhor manda para ajudar. Casual, eu tenho um minuto de levar. Aqui, o meu rio é muito casual. E você só pode, eu acho que é o casal da Lá. Eu sou do casal da Lá. Então, eu tenho que falar no casal da Lá. Só porque eu tenho um minuto de medo. E eu tenho um minuto de preparação. Eu tenho um minuto de preparação. E eu tenho uma patatinha muito chica. Olha, já, eu sou do casal da Lá. Chegou aqui. Até o próximo vídeo